no... no pier que que cê falou, não entendi os brin... os brinquedos do parque de diversão aqui da Nil aqui não, no pier tem brinquedos diferentes é isso, pegando um aviãozinho aqui pra Nil na Andronacal ai falando pra carai ai eu esperando falando pra carai ai a gente tá aqui eu acho que o mundo é cheio de oportunidades, a gente tem que abraçar ela mesmo sem saber o... o pós o que cê vai dar certo ou se não, o importante é a gente tentar e é quando vê a gente não tem esperança alguma e a gente acaba entrando pra conhecer acaba surgindo outras esperanças que nem a gente falou né as coisas acontecem por acaso e pode ser que por acaso aconteça alguma coisa algumas coisas legais nessa cidade não sei eu tô falando demais já e esse é uma das coisas né é uma das coisas eu entro porque cê falou que ia ficar muito feliz como eu sempre mesmo não indo muito mas foi sempre foi nas que eu chamei eu vim né você falou que ia ficar muito feliz então eu estou aqui porque cê vai ficar muito feliz vai que eu fico muito feliz mas realmente é só menino várias anjo umas 3 ou 4 pra cima não uma também claro mas só menino não 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 pior que eu só fiz uma tatuagem no braço que é a tatuagem que eu tenho na vida real que é exatamente no mesmo lugar onde eu fiz onde eu tenho mesmo uma tatuagem só tem uma o Andy já tem o preset já personalizado do personagem dele já sabe de core do teu personagem vai as vezes eu só tomo um sol ou não as vezes eu só tomo um sol as vezes com mais branco mas as vezes eu não acordo e no pescoço de resto sai tudo de novo o kamikaze aqui nossa nossa pena que acho que não da pra entrar no brinquedo seria legal se desse aqui aqui dá pra 37 pessoas online aqui dá pra botar barra players e ver quantos estão online barra ptr ppr p ptr ptr não barra ptr não eu não sei como é que eles fazem pra ver olha a dá pra andar no brinquedo eu vou andar dá pra andar no brinquedo dá pra andar no brinquedo rinde eu vou andar no brinquedo no kamikaze eu vou andar no kamikaze eu vou andar no kamikaze já andou no kamikaze? sim vai começar meu deus nem sei se isso aqui é kamikaze no kamikaze eu sei que eu to subindo nossa senhora o o o o o o o o o E aí eu cheguei no topo aí, vai acontecer o que? Ah, não é kamikaze, é um negócio que ele desce com força Entendi Ah, a brincada é minha sem graça Deixa eu ver aqui o que tem na cidade para te dizer a ajuda Ó, tem escolinha de criança Tem escola para criança aqui Estúdio Glam, sei lá o que é isso Fabricação Estúdio Chroma, que é um estúdio de fotografia Tem corrida Tem... Casa da Árvore Bahamas Bar Arena PVP Arena de Eventos Gruta do Amor Ilha do Amor Valeria La Fitness Mercado Alternativo Muscle Sands New Custom Paleto Auto Repair Pet a Doação Pet Shop Pet Veterinário Pampy Run Reciclagem Tecelaria, que é onde eu fabrico mochila e roupa Tribunal Vanilla Vendas Vendas Ó o Vendas É para vender drogas, tá Esse Vendas aqui é também de drogas Vou tirar uma foto aqui Vamos ver como é que tá meu Instagram, quantas curtidas eu tenho Três curtidas na minha foto Alice Kim Sirina Ó, essa mulher curtiu minha foto Ó Aqui eu não cheguei a ver os carros direito Mas acredito que tem bastante carros legal No Brasil Só tem carro brasileiro Inclusive quando tu começa na cidade O carro mais barato é o Fusquinha Deixa eu ver como é que tá o centro Deixa eu ver como é que tá o centro O que foi? Eu tô apertando pro lado aqui É no lugar errado Suspeito Lá no trabalho Esse cara pegar essa mania de falar Eu não sei da onde que eles tiraram isso Algum meme que eles ouviram Eles falam o tempo todo Suspeito Tem gente na praça Ó Sempre tem gente na praça Uma hora eu quero ir lá naquela gruta do amor Pra ver como é que é Ir na ilha do amor Comigo? Não contigo né Eu tô falando que eu quero ir pra ver como é que é Não Não Como se a gente for nós dois lá É meio suspeito É mais estranho Os caras Esse cara vai fazer Se acompanhar de longe Só pra ver lá Agora vai lá Se abraçar Agora rolo rolo Vem lá Eu tô engraçado É engraçado As vezes eu morro de fome aqui só escolhendo roupa pra entrar, sabe? Sério? Não, eu tô brincando. Não, acho que não. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que tu vai nascer lá no pier. Deixa eu ir na concessionária ver o que tem de carro. Foda que o carro mais barato, eu acho que ele é R$50.000. E tu começa com R$25.000 ou R$35.000, alguma coisinha. Esse aqui é o complicado. Deixa eu ir na concessionária ver o carro mais barato. O carro mais barato, ele é R$50.000. Caramba, mano. Eu não tô achando o monetão. Tem um monetão que eu gosto aqui. O Brasil... O Brasil lá é cheio de roupa também. Eu acho que tem mais roupa também. Eu acho que tem mais roupa do que a Nil. Eu acho que tem mais roupa do que a Nil. Se quiser fazer outra coisa, tu me fala. E aí? Pois é, eu tô escolhendo roupa aqui, mano. Nem se eu acho a porra do... Eu vou colocar uma camiseta mesmo. Eu gosto de andar de uma pilha que... É cheio de roupa aí moro, tu acha? Eu acho que tem mais roupa aqui. Não é, não é. É, não é assim. Ah, isso é o de menos, depois tu vai ter tempo pra poder escolher. Ah, a primeira pessoa fica, né? Nunca sabe o que você encontra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, nunca mais vi emprego de mineração. Em cidade nenhuma. Nunca mais vi. New Custom. O Paleto Auto Repair. Nossa, longe pra caramba. Ah, é, tem duas mecânicas. Tem uma mecânica lá no Paleto, lá no norte, lá em cima. E tem a New Custom. Vou dar um rolê lá pra ver como é que tá. A New Custom, ela é... Acho que tu vai gostar porque... É uma mecânica com um tema todo verde. É, é mesmo? Aham. Verde com preto, se não me engano. Amém. E aí A Newų sol. Aqui. Amém. Não, é verde com branco É, é verde com branco Olha os detalhezinhos todos verde aqui É, é verde pra esse branco, na verdade E adivinha, não tem ninguém na mecânica aqui Pior que tá vazio a mecânica aqui Mas pera, ela disse que vai ver com que eles vão parar de entrar, se não vão Aí tu assume Vamos torcer pra que eles parem, né Mas é uma mecânica bonita, cara Quando tu entrar aqui eu vou te trazer aqui pra te ver Ah, já entrou? Não, 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 não Tá bom, tá, eu acho que tu vai nascer no Pio Não me lembro mais Parece ou não parece? Parece, parece É, parece que você vai nascer no Pio Não me lembro onde é que eu nasci Eu não me lembro se tem, eu não me lembro se tem a cena do Pio, do, tu vindo de avião Tem Deixa eu ver Ah, é verdade Eu acho essa cena muito chata É, é que é Eu ainda que tô mudando de cidade, ó Tô saindo de uma cidade, tô chegando em outra Ah, sim, sim É, é verdade Tô chegando na minha aqui Cidade Ela falou que é com tema próprio, óbvio Ela falou qual o tema que é? Eu acho que se eu cheguei no aeroporto, eu deveria sair no aeroporto, não Ah, eu acho que tu vai sair no aeroporto, eu acho que tu vai sair no aeroporto, verdade Deixa eu ver onde é que eu ia, aqui embaixo Ah, eu peguei uma motinho aqui, ó, pra encontrar ela, não é? Ah, é verdade Vai na mecânica, a mecânica que tem ali, não sei, perto do centro É a... Como é que é o nome da mecânica? Ah, New Custom New Custom Vai lá que eu tô indo lá Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo, lá pra baixo Mais pra baixo Ali, ó, tá... Tem um Azinho ali, ó, na tua direita Mais pra cima Mais pra cima, mais pra cima Aí, ó, aí, 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 aí Viu? Achou, aí Aí, mas não, a gente tava com o mouse ali Aí Já tô indo, já Ah, você tá atrasado na live Ah, é verdade Eu esqueci que tem um delay Se quiser eu te busco também, eu tô com uma moto um pouquinho mais rápida que essa aí Pode pegar É o foda que tu... É, acho que tu chega rapidão Farmer pra fazer coisa ilegal Farmer pra fazer coisa ilegal Eu farmo, agora ficar farmando pra trampo legal, olha Ah, não tem muito Cheguei já Vê se tu vai gostar do design da Da new Da new custom Mas era essa a mecânica que ela falou que tava ali? Não sei se é essa Espera que seja Porque, pensa bem Não tem ninguém nela Aqui Não tem ninguém aqui Será que não dá pra comprar uma casa aqui da RodeCasa? Casa? É, minha casa aqui na RodeCasa Ah, deve dar Deve dar Eu acho que, se eu não me engano, tem imobiliária aqui Deixa eu ver se tem Ou foi na Brasil que eu vi Não me lembro se foi aqui ou se foi na Brasil que eu vi Que tem, uma delas tinha imobiliária Ah, se eu não me engano Tu tem que ir na frente da casa e... Ó, quente desconto, eu vou ir para comprar Yes É Dinheiro suficiente, puta Eu preciso de quente desconto, me arrumou? Eu não tenho Aham Não tenho, até vou tirar um print aqui pra te ver Eu tenho 45 mil 35 Ah, não tem muito, não é muito diferente, não Ah, tem mentira, é Usa ela, né Inventário Celular, água, loja, comida Ai, é onde eu tô Tem a lojinha, né Usa a loja, aquele teus farm lá da cidade O foda é que... Essa moto tu pegou agora, né Mas depois que tu entrar, não sei, né Porque ela é alugada, né Ah, eu já vi nessa mecânica aqui Já Em outra cidade, parecido Mas eu acho que o design é diferente, né Olha aí, ó Deixa eu ver a sua moto Onde você arrumou a sua moto? É... Ah, tu tá aí, já Eu... Então, lembra quando eu fui sequestrado? Te falei que eu fui sequestrado? Aí os caras tiraram uma moto de desenho Não, na verdade É que tipo assim É... É quando eu fui sequestrado O ritual não é pra matar Só que eles disseram assim, ó Espera Que tu vai ser levado pelo mar Direto de volta pra pra praia Só que eu esperei tanto tempo Que eles esqueceram de mim E aí, por recompensa Ela me deu uns 150 mil Entendeu? Eu acabei morrendo E aí, ela me deu uns 150 por... Por tipo... Por desculpa, entendeu? Por água Sem água, sem comida Não me dá praia É Daí, por... Por pedido de desculpa Ela me deu uns 150 mil É claro Eu não pedi Ela que me ofereceu, entendeu? E você comprou as a mota? É, eu comprei no concessionário E essa aqui E aí, curtiu o design da... Ah, mas... Mas... Essa aqui é a principal? Não sei se é a principal Tem uma lá em paleto Lá em cima Ah, não Se ela fosse fornecer Era a segunda Lá de cima Essa aqui tem dona Tem dona? Com certeza Essa aqui, ó Paleto auto-repar Com certeza Ela ia dizer Liberar essa E liberar qual? Lá de cima Será? Hum Paleto Não é pra caralho Bom Bora lá O que você quer fazer? Não faço ideia Opa Quase que eu entro na tua moto Deixa eu ver Quero dar um rolê na praça Sei lá Não sei Vamos lá na gente de emprego Que tipo de emprego tem? Vamos lá Deixa eu guardar essa moto Deve ter estação A garaja que mais tem aqui Tem uma ali perto Olha no mapa ali Até os verdinhos Ah, tem uma lá Vamos lá mesmo Lá na avisa de emprego Tem uma lá Eu guardo Certeza? É Foi que eu preciso Da motoca Depois Já que essa motoca Você sabia que Você só tira ela lá, né? É No começo Só, né? Eu acho Não, lá no Lá na No aeroporto Tem uma lá na praia Tem uma lá na praia Você só tira ela Ah Tem uma lá na praia Só que você só tira ela lá na praia Sim, sim Não dá pra você tirar ela No outro Tu nasceu na praia No caso Hã? Tu nasceu na praia Nasci na praia Você nasceu na praia também Nasceu? Sim, sim Eu achei que tu Eu não me lembrava Se era na praia Se era no aeroporto Você quer que anda dentro Uma patinha Hã? Você quer que eu É Ai Vi a Bênis Será que tem alguém Aqui na Não sei Nunca tentei Na Bênis É Eu queria abrir A Bênis Pra nós Trabalhar É A gente A gente É aqui É aqui É Você é bem certinho Meu Quê? Eu estaciono na rua Você está Estaciona lá em cima Da calçada Belo cidadão É Só pela meia Até a canela Já se vê Que o cara É muito estranho Você vai jogar Um futebol Você está indo Você está voltando Apesar de que tem Outros lugares Que fazem isso Tem entregador Motorista Caçador de tesouro Ó Caçador Vamos fazer de táxi Táxi na frente Ó Caçador de tesouro Quer ir lá Caçar o tesouro Ó Tem linhador Se tu pode rolar O Pescador Podemos tentar Fazendeiro Podemos Tomara que eles tenham arrumado Porque estava dando problema Esses tempos Mas acho que agora Vamos Podemos ir no pescador Vamos ver Vamos ver Compre uma vara De pesca Na lovinha De conveniência Aí Vem até o Pir da cidade Iniciei a pesca Nas áreas Marcadas Lá era o Pir da cidade Ali Falei Vamos ver Qualquer cidade É É fácil Quer pescar? Vamos Vamos lá Ah Tem que iniciar É verdade Começar Compre uma vara De pesca E aí Vamos Compre uma vara De pesca Será que dá pra guardar Coisa Aqui? Ó Tem uma lojinha Pra casa Tu viu que Apareceu No GPS Onde é que Tem que ir Ah Eu vi Mas Pra comprar A vara Não É pra pescar Não Não É Pra pescar Pra comprar a vara Tem que ir Deixa eu ver É Pra pescar O calor O cara Deve ser Canela E eu De vulga Eita Porra Mil Conto A vara De pesca É Tem Vários Níveis Comprar De cinco André Não Comprar Comprar De cinco Comprar Dois Vezes Eu acho É Comprar De cinco Dois E meio Bora Então Beleza Botei Botei Comprei Viu Dois E meio Aham Tem que arrastar Bora 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 Lá Vão Vê É É Você vê que a roupa tu consegue farmar depois né Também Será que o mesmo lugar Agora na minha marcação você vai na sua Vamos ver se é a mesma Vão Vê Ah O pescar acho que é o mesmo lugar É Falou o que Comprar uma vara de pescar e vai até o que A bandeira do Brasil ali Aham Acho que era a prefeitura lá Não sei Mas já ficou no empina A viagem também não Ha 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 Não sou empina não Ah empina Empina Calma Deixa eu tentar de novo É que é só ruim pra empinar Ah empina Bem pouquinho Até que empinou mais agora E aí Tá mostrando que você aí na frente Aham Você jogou com uma moto na água Não Não vou precisar dela Ai Você jogou com uma moto na água Eu ia mas eu falei Não que eu vou precisar dela Ah aqui ó E aí E aí Caralho Parece a Star do Vale Isso aqui É igual a Star do Vale Cara Não acredito Tem que ó Tu sabe essa barrinha Branca aí Tu tem que E seguir o peixe Com o mouse Entendeu 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 Por causa dos níveis Acho que o nível Peguei Peguei dois 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 Eu acho que os níveis É pra aumentar a barrinha Você pescou uma colisa Minha varinha Minha varinha quebrou Minha varinha quebrou Minha vara de pesca quebrou Cara Pode deixar ficar vermelho Tudo Minha varinha de pesca quebrou Cara Espero que os peixes deem retorno Continue pescando E quando você cansar Vá no comprador de peixes Onde é o comprador de peixes Mesmo? É ali na frente É a varinha Não tô Eita Achei um bug Aqui já Que jogo de criança Não é jogo de criança Jogo de adolescente Não Até que também é jogo de adolescente Se for parar por pensar O que a gente tá fazendo aqui agora É jogo de doido Fica pescando na RP E eu tenho que cometer crime Ah beleza Vamos ver se eu vou me engano Mas a gente é pra comprar droga Saidinha Olha como o lindade Eita Com a vara quebrou rápido Você fez alguma coisa é nossa mas usa a mochila que tem aí cara usa ela eu tenho usa a mochila usa usa a mochila pode ter espaço só que quer dizer como usar mochila na clica na mochila que tem no inventário e bota para usar que daí vai ter mais espaço entendeu olha o que vai na mochila é clica com o botão direito acho que é é não arrasta ela para usar o arrasta para usar ó ó isso aí pronto aí ó pronto agora agora tem espaço e aí eu saí com a vara de pescar você ficou com a vara de pescar e aí você perde ela sério peraí que eu tô ouvindo o barulho de uma moto que parece que é a minha mas afinal eu caí no mar cara eu tô voltando aqui eu achei eu achei um bug aqui achei que tinha roubado minha moto mas não eu não sei onde é que compra e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Sério? Não tá não? Ah tá Eu não achei o negócio de comprar Ué mas eu não lembro Tinha que ver o tutorial de novo Vamos ver a famosa Vamos ver a famosa Pior que é Nossa Quase atropelei mulher Vamos ver Vamos ver Ó Ah, eu botei a concessionária no mapa de cabeção. Não, mas é aqui atrás, não. É aqui perto. É aqui perto. É. Esse não tem jeito. Ah, tem que finalizar o... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá... Final peer. inicia pesca na marca é ali mesmo ué o serjão diz lá o que que tem aqui vamos ver o leiteiro assim ó ó tem minerador também lenhador taxista caça tesouro motorista entregador o lenhador fazendo 8 mil 8 mil o lenhador é que não é que não gosta de trabalho legal também né oi 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 Ah, lá no Brasil, deixa eu te falar, no Brasil tem esse negócio de XP lá, eu sei o que que é. Por exemplo, o motorista não, é caminhoneiro. Tu vai entregar as cargas, né, só que tu tem que iniciar com as cargas menores, aí tu vai ganhando XP, vai ganhando experiência. Conforme tu for ganhando XP e experiência, vai começando a entregar cargas mais caras, mais pesadas e mais longe, entendeu? Lá é assim. Não sei, cara. Deixa eu ver. Não faço ideia. Vamos pro hospital, então. Vamos pro hospital. Não, vamos pro hospital. Não, não, vamos pro hospital, que tá sangrando. Não, vamos pro hospital. Vamos pro hospital. A gente tinha que jogar aqueles Sons of the Forest lá. Eu instalei o craqueado e é legalzinho até. Mas eu não vi muita diferença de gráfico. O pessoal tá meio... Deixa eu ver... Players. Tem 40 pessoas online. Tratamento. Ah, dá pra fazer tratamento sem necessidade de médico aqui. O que? O que? Essa aqui tá atrasada pra mim. Por isso que eu... O olhinho bugou pra mim. Quem é eu? Tchau. 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 Olha. Tchau. Tchau. Roubou o hospital, já. Ó, tem uma... Tem um... Garage aqui, ó. Tu mentalizou pra sentar alto? Tu só sentou. É, talvez quem tá aqui sem o cara a gente é. Ah, que legal. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo te levar, né? Eu não consigo carregar. Quero ver os cárro? Eu dei uma dúvida. Eu dei uma dúvida, néお? As chances de eu... Folks, eu tenho assistido pelo medo pô. É isso, Darно e o Peugeot. Há anos que da merda, попадam. no trampo legal antes. Eles tiveram que tirar e ia pra poder arrumar, sabe por quê? Sabe o que que tava acontecendo? Os trampos estavam banindo. Aham. Aí eu falei pra eles, eles tiraram e arrumaram. Eles tão arrumando ainda esse negócio de trampo. Não assisti muito carro aqui, não. Não tem muitos, não. Não tem muitos. Não assisti pouco, na verdade. Dá um pouquinho pra caminho. Outros. Ah, em outros tem mais. Mas é caro, né? É caro. O quê? Mas tem outros ali, né? Tem essa categoria, né? Tem sim, tem sim. Tu bota em comprar e bota testar. Clica em comprar e coloca testar. Test drive. Eu tenho essas coisas que eu não posso levar. Não se você vai ver me levar o que você pode ver. Então, lhe... 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 30 segundos A palavra está atrasada também Sua live está atrasada para me envolver aqui agora Do que você acha que está errado A vida está atrasada para você A vida está atrasada para você Ah, eu dei a alternativa só da cidade, a gente pode conhecer outras, vamos conhecer o Brasil depois, mas tem que fazer o white-list lá, né? Lá é mais acessível os carros. Eu acho que a Brasil tu vai gostar, cara, porque só tem carro brasileiro lá. E se eu não me engano, é paulista, se eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. É. Eu não me engano, eu não me engano. É, nós vamos na casa ali. Bora. Dá as motinhas, nossa. Aí eu esqueci, 50 contas, ó. Tá que eu tenho? Um pouquinho, né? Eu acho que... É, mas tem que vender, né? O problema é que tu não conseguiu vender. Como é que é o nome da sua bike? É... Não lembro. Mas, ô, Andy, tem que... Vamos confeccionar a mochila, que daí tu consegue fazer... Tu consegue fazer 10 mil. Numa tacada só. Tô confeccionando mochila comigo, tu consegue fazer 10 mil Por mochila que tu vende É boa? É Ah, é que eu tava vendo tua live aqui Eu nunca vou pôr, eu nunca vou pôr Eu não tenho nada de amor Mas a fé é que se você quiser jogar forte E se você quiser desculpar isso Eu nunca vou pôr O pessoal fala no TOR Nada, quer ver? No TOR? Que TOR? Tem uma lock caseira pra vender 2125 O cara da lavanderia postou 19 horas Como é que? Aí não dá, né? O cara da droga às 20 horas Ahn? Está na direção Não dá, é que ele está na direção Olha, o que gente vai lá Não, é que 19 horas de ontem Aí ele tem que postar hoje Eles nem postam no TOR E eles tão negando e eu não entendo a panada Falando com um grafo pra vender Só que brincadeira Vamos ver que o seu... A gente tá só ligado E eu não entendo o que o seu Aqui a gente faz as... Aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que procurar pano e... E tecido Não, não, pano não Pano tecido não, pano e... E linha Aqui, ó Falar com um... Um olhinho, um olhinho, um olhinho Aí tô... Aí tu tem que pegar trinta de cada Entendeu? Dá pra fazer a mesma rota junto? Não, não, tem que fazer... Um de cada vez, né? Não, eu tô falando nós dois juntos... Dá sim, dá sim, dá pra pegar junto Qualquer um que tu vai pegar O pano ou linha? É a mesma rota os dois Linha? É a mesma linha É a mesma rota pros dois Ó, deixa eu só te mostrar... Aí depois que tu pegar... Aí tu vem aqui ó... Olhinho aqui... Abrir... E... Eu? Aprendi sozinho... Olhando a cidade... Procurando... O Vasco olhando a cidade... Aí depois você pega o que você confeccionar aqui e vende? E... Isso... Aí depois que tu confeccionar aqui tu vai na loja... Nessas coisas de conveniência... Não, tu vai na loja de roupa... Loja de roupa aí tu vende lá, entendeu? Sim E tem um... Tem um outro trampo também que tu vende droga... Mas... Droga eu não tentei vender ainda Vamos tentar vender? Não, mas tem que ter a droga pra vender, né? Tem que comprar Não! Tu só chega lá no bip... Começa a vender... Começa a entregar, entendeu? Não, não, não Ah... Não... Aqui sim! Ah... Eu acho que tem que ter a droga... Não, não Tu só... Tu só vai dando B eu já fiz ela Status... Polícia... 5 policial... Gita e barra... Status... Barra... Status... Ah... 5 policial, é... 41 jogadores... Um jurídico... Um cat café... Ó... Tem um... Um... Alguém na New Custom... Tem alguém trabalhando na New Custom agora... Só que é... Demora um pouquinho pra te pegar essas... Linha e pano aí, né? Tem que ter paciência... Uma coisa aqui... Quer fazer outra coisa? Tô aí contigo, André... Tô aí contigo, André... Se quiser continuar isso aqui... A gente fica falando... Tô aí contigo, André... Deve ter uma coisa aqui... Ah... Ah... Gasolina... Ah, aqui atrás, volta! Volta! Volta direto, 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 tudo, tudo, tudo e vira esquerda. Ah, você aqui marcou? Hã? Marquei, marquei. É, eu não preciso marcar nada, eu sou comigo. Eu comi, mas eu tô com fome. O que será que é isso? O quê? Eu comi, mas tô com fome. Larica. Vamos ver esse carro aí tá estranho. Qual? Tu não viu que não passou ali um carro? Ah, é a polícia. É a polícia? É. Aqui não é a polícia ladrão. É. Por que, Goro? Só nós mesmo, pra provar o que é legal. Daqui a pouco eu quero os NPCs pra me derrubar, né? Seria a primeira vez que eu ia ver isso. Ia ser legal se tivesse. É. 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 que amanhã não trabalho, né? Você é cheio de história. Se você trabalha não, você é uma boneca extra. Ah, é que como eu acordo cedo, eu sinto sono cedo, né? Não, 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 não. Não consegue se administrar só pra... O que que eu tô indo aqui? Fazer o que aqui, caralho? Eu apertei pra subir na moto e subir a escada, malandro! Hahahaha! Tá pra ele, porra! Ele consegue um dia falar, não, hoje, um dia da semana é droga na veia. Não consegue fazer isso. Você tá uma droga ou não? Já uso... Pera aí. Já usarei uma corrente, né? Não, não é droga aqui, só droga de bomba. Não, 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 não. Não consegui. Aquele carro tá estranho, ele tá vindo, já passou por nós, mas quantas vezes. Aquele carro tá estranho, ele tá vindo, já passou por nós, mas quantas vezes. Oi, moço. Dá um bole. Na porra. Caralho. A gente não perdoa. Eu tenho que pegar daqui para você, mas você não vai te pegar aqui. Você quer ir sequestrar agora, não sabia? Aí vai fazer o irmão tempo de sequestro. Maravilha. Nessa cidade... É... Já aconteceu uma vez. É isso aí que eu falo. Como vai chegar, mano? Já tem um mínimo, assim, ó. Pelo menos uns 10 dias para você poder sequestrar e roubar alguém. E uns 10 dias para você poder sequestrar e se roubaram. Entendeu? Imagina, você ficar entrando pra ficar gerando IRP dos outros É O que? Já quantas vezes eu falei assim Quer dizer que meu IRP fica feio e você fica bonito Pô, tinha acabado de entrar, tá ligado? Fazendo uma IRP na humildade, perguntando Principalmente naquela época que eu não sabia muito Tinha medo de ficar Hoje não, hoje eu tô mó de felizão Mas hoje aí você pega pra me enquadra aqui Aí os caras pegam pra fazer uma rola com você E você Vai pra mim Fica porra O que é isso? O que? Posso ir da azulina? Na praça? É? Não sei Não, não tem ícone ali O que é por ali? Peraí, vamos ver ali, então É um drive-thru? É um post-dazulina Caralho, mano Esse cara não tem que fazer Pô, tem uma loja aqui, ó Talvez parte pra sair daqui Cara, tem uma conveniência aqui, ó Na praça Dá pra comprar ela? Dá pra roubar ela? Ah, deve dar, ó Tem coisa Mesma coisa aqui Dá pra vender os peixes É, vão vender Hã? Não dá pra vender? Se o peixe eu vi, era o meu Vem, cara É, nesse vídeo não dá pra Esse item não dá pra vender Aqui que vende a roupa, não Aqui compra a roupa, né? Aqui tu compra a roupa Só que tu consegue vender aqui também Não, não Aqui Aqui tu não vende nada, entendeu? O que tu vende Tu vende lá no Na loja de roupa É, na loja de roupa Que tu vende É, na rua aí no meio Onde? Olha, fizeram uma rua aí no meio Tá vendo? Aham É Mas tu viu que é bem otimizado, né? Vira aqui deitei Deixa eu ver como é que é a frente da parte Ah Ah, é Ah, é uma outra táxi Mas já tá Ah, não vai, não vai Hã? Não fica dando ideia pra esse tipo aí não Hahahaha Esse tipo aí é que nem você Não quer nada com nada Tá com nem te trabalhar Ou já ganhou dinheiro E não quer fazer mais nada É que eu gosto de fazer E ir bem indo pra festa Ah, que hora é? Festa? Festa? Eu tenho dinheiro, mano Eu tenho ganho de que? De que? De que? De que? De motófa E meia até as camelas E meia até as camelas Ah, é Mas também pra você montar essa roupa, você perdeu um tempo, hein? Perdi, perdi Revirei todo Revirei todo Eu sempre olho tudo Pode ter 500 roupas lá, eu olho tudo Não sei No T-Cine Ah, no T-Cine você ia vir bem ladrão, sabia? É Porque é difícil É que eu ia ganhar dinheiro Não ganha nada Você volta meio Estressadão Mas eu deixei Só cheguei em um capítulo Uma sessão Uma semana, né? Eu faço Às vezes uma semana De cada sessão Hum Tá mal grande Tá mal difícil de ganhar dinheiro Pra mim Onde é que é? Eu tenho que ganhar dinheiro pra caralho Eu tenho só que atrás Ah, aqui, ó Deixa eu ver Aqui foi E a gente pegou pano A gente tá pegando pano A linha, né? Tem 25 aqui Tem quantos? 30 de cada É que eu acho que eu já tinha alguma coisa na mochila Ah, eu tenho Já, já a gente completa Eu já sei a rota agora Praticamente de cor aqui De tanto que eu fiz É de dois em dois Não Como é que eu posso dizer? É que é aleatório Acho que às vezes é dois Às vezes é três Não é foda Um é não, daí um é desanimador No Eu acho que o Roblox é a parte de carreira policial. Que? Chegou a policial. Nunca tentei. Tem uma carreira policial lá na Brasil Capital, não é verdade? Pode ser, pode ser. Tem coragem, velho? Vamo? Vamo? E aí tu fica revirando o... Você é... Com certeza que o crime era de pirofia todo dia. É. Só que tem que ser bom de fuga, né? De fuga não, de... de origine. O que foi? Pode cair na frente. Pra mim não caiu. É. Deixa eu ver aqui quanto é que eu já tenho. Tô com 33. É. A gente volta e pega pano daí. É a mesma rota, a mesma coisa. E as rotas são sempre as mesmas. A ordem dela é meio aleatória, eu acho. Aí. É. 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 Não pode voltar. Não pode voltar. É. A gente volta lá. Ah. Tesselaria. Cadê? 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 E dá um F7 pra encerrar a missão. Aí a gente vai lá e pega pano. 10 mil. Cada mochila dá 10 mil. É. Ah, melhor. Bom, é. Bom. Vamos ver pouco. Eu geralmente quando faço isso, eu pego... eu acumulo 60. De cada um. Pego primeiro sessenta de coisa e sessenta do outro, Depois eu vou lá e vendo Cada mochila vai pagar 10 mil, quanto que é pra comprar a mochila? 10 mil também, acho que tá bugado, eles não perceberam isso Porque tinha que ser tipo mais caro E é tipo assim, 10 mil pra nós vender Mas se comprar na nossa mão os players é tipo uns 15 E na loja vai vender uns 20, entendeu? Lá na loja quando tu vai comprar a mochila tá 10 mil Quando tu vai vender é 10 mil também Puta, tá errado Tem que ser 10 mil pra comprar Tem que ser melhor pra comprar na mão das pessoas Sim, sim Tem que avisar eles depois E tá errado também porque A roupa tu compra lá por 5 mil E aqui tu tem que juntar Tu vende por 5 mil também E aqui tu tem que juntar É, e tu tem que juntar 50 de cada um A roupa é mais ainda que tu tem que juntar e tu vende por menos Eu vou avisar eles depois disso Nossa, olha aqui Termina de fazer acho né Tu vai usar ela? Tu não vai vender? É, vou tentar. Vai vender a mochila? Sim, eu vou vender. Tu quer usar? Vai tentar ver esse negócio da droga, aí se não der a gente compra a droga, entendeu? Vamos comprar a droga, vamos vender a droga. Vamos. Você é bom no piloto? Sim. Você já deu fogo, vamos ver, não sabia? O que você ia me vender? Não. Ele é uma coisa. Tem aquele cara que é muito bom e não larga do pé. É. Assim, não larga do pé. Cadê ele? Eu já dei fuga de algum ladrão tentando me assaltar, mas de polícia não. Opa, passei. Opa, passei. Por que você trabalha na corrida? Tu tem que usar reshade, usa reshade. Ele não muda muita coisa não. Não mexe muito no desempenho. Ele não altera o desempenho. Ele só... Ia ficar bem bonito. É só um orc ving que você tem que colocar na pasta do jogo. só joga pra dentro da pasta... É... Citizen Line e já era. Do RP ou do GTA? Não, do RP. Por que? Por que daí qualquer coisa é só tu apagar a pasta. Sim, ele repõe mesmo. O que? Usar o arquivo? Eu vou te passar o... O... O Instagram que tem vários modzinhos assim pra te usar. É, eu vou te mandar o... Vou te dizer qual que é o que eu usei. É só tu arrastar pra pasta lá. Não precisa fazer mais nada. 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 Entendi. Tu quer ver como é que tá no meu? Pra ver como é que tá no teu? O que que eu te mostro no Discord ali? Não, não. Só um pouquinho aí. O que eu não sei por aí que ia na cidade? Só conseguiu mesmo. Por que que eu vou falar mais baixo? Qual coroa? Como é que tu... Deixa eu te mostrar que não... Oi? Deixa eu te mostrar aqui no... No... No Discord, como é que tá? Cê tá vendo aí? No Discord? No... Eu tô compartilhando tela Tô ouvindo Deixa eu ver o meu É a mesma posição É, o seu parece que a cor fica mais vinta, né? É isso, entendeu? Como é que faz isso? Fica assim É... Tá bom Ah, sim Fiz a diferença em partir de jaqueta É que... O compartimento de tela... Ele tira um pouco da qualidade, né? Tira, 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 tira... Tira, 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 tira... Tira, tira, tira isso aí Tira, tira, tira... Tira, só... Tira, só para de compartilhar, senão Pegou o bip? Tira, tira, tira Tira, tira, tira... Tira, 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 tira... Tira, tira, tira... Não viu? É a polícia, né? Parece que eles vão ter esses que vim na carga Sim Sim Que daqui Um Ale... Se... O que você tá aqui? Tá tudo bem de você? Tchee Deixa eu ver qual tech eu já tenho aqui Tenho... 21 panos É sério, o que você tá fazendo isso? É porque eu acho que eu já tinha, entendeu? É, sobrou do... É, sobrou do... É, sobrou do... T acostumbrar... Tchee Tchee Chã Perdão 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 E esse mod aí, de cor mais diva, ele é bem leve porque eu usava quando eu tinha um PC fraco ainda. Opa, não é aqui. Não. É ali atrás? Não, não. É ali atrás. Eu tô com um 30 já, mas quanto falta pra ti aí? É ali atrás? 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 É ali atrás. É ali atrás. Pra mim não apareceu. Quantos aí? É ali atrás? 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 É ali atrás. É ali atrás? Não. Não é assim, é ali atrás? o que eu faço? clica na mochila e bota a quantidade de 1 e bota a criar aí deu foi? foi 3 sobrou 3 panos e 2 aqui tu quer vender a mochila? tu quer vender droga? é porque daí tu precisa ver quanto que enche a mochila ah mas tu já usou uma mochila né? tu tem 45kg sobrando aí cadê? onde você tá vendo o que? ali ó, bem no cantinho ali ó embaixo da roda 42, 42, 44 é, tem muito, muito espaço sobrando vamo lá, quer vender? vamo lá, vamo lá deixa eu ver, tu caiu a impressão ah tá, achei que tinha caído deixa eu ver onde é que ia vir venda aqui venda deixa eu só passar no posto de gasolina já acabou a venda de novo a gente andou uma cota né? a gente andou uma cota né? pp e dubais que foi sim a gente vai ver o que que deveria mais era você? é, parei um pouco não tenho saído mas acho que eu vou comprar uma cervejinha pra me beber em casa mesmo quando é? talvez faz tempo que eu não bebo nada é, parece que eu não bebo não, eu bebo sem dar conta com o dinheiro eu até bebo uma ou duas vezes pra sei lá faz meses que eu não bebo nada é, fica bêbado não, uma cervejinha e uma lata só só pra dar o gostinho é isso aí? uhum, tô apagando nossa, aquele cara me deu um susto qual cara? ele tava parado em npc tinha um cara parado aqui Só que o estranho, é que quando eu fui tentar vender, o dinheiro não estava entrando na conta. Esse que eu achei estranho. Tá vindo na mão? É, não estava vindo na conta, né? É, só tem que depositar. Mas não, ele não vinha na mão também. Geralmente quando tu vende... Meu dinheiro está indo aonde então, André? Na conta? Achei que era na loja de roupa, não é? Não, eu estou dizendo que quando tu vende a mochila, o dinheiro vai direto para a conta, entendeu? Achei que está indo para o ícone de venda, de vender a droga. Achei que era a venda da mochila. Ah, tu quer vender a mochila? Vamos ver aqui já, estamos aqui, né? Vamos ver como é que funciona, tá? Achei que tu queria vender a droga, tu falou de vender a droga. Onde você vai? É aqui. É aqui, né? Não sei se é aqui. Não, acho que não é aqui, acho que é para cá. Deixa eu ver no mapa. Acho que é do outro lado ali. Ah, é aqui, ó. Você entrou em você, estou falando o caso, cara. É isso mesmo, agora para você vender a droga, você precisa ter a droga. Aperta aí o mapa, vê se aparece. Ah não, apareceu um negócio. Sim, eu te falei, eu já fiz isso, só que o dinheiro não entrou, disse que eu achei estranho. Qual? Desse trampo aí, de vender a droga. Ó, vamos fazer um teste, eu estou com quanto, deixa eu ver quanto eu estou de dinheiro. Mas você tem vendas do que, não é de droga? É, é droga. É, é droga. 40.960 eu tenho. Vamos ver. Tá falando que é só vendas, não tem nada de droga aqui não. Quer ver? Quando chegar no BIP tu vai ver. Aí fala que é droga. É. Só que você sempre é droga, eu acho. Você sempre está dando nada para você. Quando chegar no BIP tu vai ver aqui ainda. Tem gente que comprar droga para vender, entendeu? Mas quando chega no BIP tu entrega? Entrega, mas ele só faz o que entrega, mas ele entrega. Acelerar. Vamos lá ver. Nossa, putiana na rua ali. Cara, esse BIP é longe, hein? A direita ali, o meu. Ah, então é diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, vai. Aqui, ó. Vamos ver. Não, aqui, ó. Eu vejo que você vai indo direto e fala, acho que ele está cortando o caminho. Não, aqui, ó. A rota é diferente. A minha é lá na puta que pariu. Então, se for aí que eu estou pensando, é que é uma polêmica. Ah, vamos ver que não tem nada de legal. É aqui? Não, ali dentro. Diz aí o que tu ganhou. Deixa eu ver o que eu tenho de droga. 32 mil. Ae, para entregar as drogas. E aí? Ah, tem que ter a droga ali. Tem que ter? É. Será? É. Vamos ver se os caras vêm de droga agora. Aonde? No parque. Aonde? Eu venho aqui no parque. Eu venho aqui no parque. Ah, no Deep Web, né? O que? É, no Deep Web, né? É, no Thor. Nossa, tem uma empresa de droga. Essa aqui é muito antiga. Quando é anúncia muito antiga, é porque o cara entrou e saiu e não entrou mais, entendeu? Uhum. Olha lá, vender essas mochilas. Melhor. Então, e o último anúncio foi antes de a gente entrar e fazer uma cota, para as últimas horas. E os caras não querem liberar a empresa. E os caras não querem liberar a empresa. Eis que eles não querem ser conformados sabendo. Uhum. Mas eu não gosto de querer a treta também, cara. O pessoal foi educado comigo, sim. Não, não é uma treta. É meio conformidade, não é questão de arrumar a treta. Como é que faz hora aqui? É, é a mesma coisa. Tu arrasta a mochila, mas arrasta do teu inventário para lá. Tu arrasta do teu... E a compra. É. Ó, você vendeu uma mochila por 10 mil. Você vendeu uma mochila por 10 mil. E vou parar para vender. Legal. Peixe, quer comprar peixe? Você tem peixe aí, André? Tenho. Vamos voltar lá, mano, e achar o blip do peixe? Não é possível. Mas eles disse que estão arrumando, eu acho. Ah, é? É, porque eu reportei para eles que a gente estava caindo. Eles disseram que estão arrumando porque lá era outra coisa, entendeu? Daí eles estão arrumando o mapa. Quer fazer outra coisa? Passar ali na frente, pega a banheira, só para ver se tem alguém. Olha. Vamos entrar, vamos entrar. Caralho. Aqui. Não sei se a gente vai tomar tiro. Isso aqui. Caralho. Isso aqui dá para entrar? Vamos tentar. É, a gente é cliente, cara. A gente é cliente. Ah, está fechado. Não, é aqui, ó. Fechado. Vamos fechar aí, ó. Vamos pegar uma lavagem para mim, ó. Fico o dia inteiro aí. É, vamos fazer outra coisa, então. Vamos. Sei lá, jogar um... Deforge. Jogar um videogame. Ah. Parar no estacionamento e terminar o estacionamento. Ah. Parar no estacionamento perto do... Parar aqui na... É. Deve ir ali no cantinho. Ó, estamos na próxima aí, sei lá. Ah. A gente tentou ganhar o dinheiro. Honesto. Por isso que vira criminoso. Tenta ganhar o dinheiro honesto e não consegue. Aí vira ladrão. Não. Ah, aqui não tem os braços. É... E... Barra aí, cruzar. Ah, não. É F1. F1. É. Podíamos fazer uma equipe bacana. O que eu tenho só para saber? Barra aí, está. Barra o quê? Tem sete polícias. Ah, tem até um em todas as pessoas. Ó, 46 pessoas. Ah. Quantas pessoas? Não, e o custo? Não tem três agora, meu. Que ir lá? Eu não. Fazer o quê? Que ir lá. Ó, no hospital não tem ninguém que ir trabalhar no hospital? Não, hospital é chato. É, eu já trabalhei no hospital. Não, mas eu já, só de ver o pessoal trabalhando lá, já me dá um tédio já. É um tédio, né? Bom, é isso. Valeu. Pelo menos conhecemos uma cidade aí que eu queria conhecer. Estamos basicamente de 1h49 por 2h aí. Tamo junto, valeu. Até. Testando e testando. Vocês sabem, vamos aí no Brasil capital, né? Vamos, vamos. Tem que fazer o... Faz o whitefish aí rapidinho, então. Valeu, Tudor. Até.